A palavra, deputado Carlos Henrique, para nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. A ata da sexta reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 19 de abril de 2023. Presidentes, deputado Tadeu Martins Leite e da deputada Leninha. Deputado João Magalhães, segundo secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, quando são submetidos a votos e aprovados cada um, por sua vez, requerimentos dos deputados Antônio Casarante, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 2578-2021, e titutou e solicitando seja o projeto de lei 1992-2020, distribuído à Comissão de Meio Ambiente. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa a segunda fase da ordem do dia, momento em que a presidência suspende a reunião por seis minutos, para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vem à mesa e é submetido à votação e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 397-2023 e o projeto de lei complementar 9-2023 sejam apreciados em primeiro lugar nessa ordem. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei 397-2023, na forma do vencido em primeiro turno, e o projeto de lei complementar 9-2023, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, o presidente suspende a reunião por cinco minutos, para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, é anunciada a discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição 6-2019, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, ao decorrer da discussão, foi apresentada a proposta, uma emenda do deputado João Magalhães e outros, que recebeu o número 1. Momento em que vem à mesa... Momento em que vem à mesa... Acordo de líderes em que a totalidade dos líderes com assento nesta Casa acorda ou seja emitido parecer em plenário sobre a emenda número 1, após o que o presidente profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo. Ato contínuo, a presidência designa, relator da matéria, o deputado Gustavo Santana, que emite seu parecer. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, o substitutivo número 1, salvo a emenda e a emenda número 1. Ficando, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 6-2019, na forma do substitutivo número 1 e com a emenda número 1. Anunciada a discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição 71-2021, e tendo esta sido encerrada, o presidente, em atenção à questão da ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, suspende a reunião por oito minutos para entendimentos para lideranças. Reaberto, os trabalhos vêm à mesa e é definido pela presidência requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada do artigo 9º do substitutivo número 1. Isto posto, o presidente suspende a reunião por um minuto para entendimentos entre as lideranças. Reaberto, os trabalhos da presidência e atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Gustavo Aladares, determina seja feita a chamada para a recomposição de coro. A chamada respondem 74 deputados, número suficiente para a votação. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Cássio Soares, após o que é substitutivo número 1, salvo destaque, submetido à votação nominal e aprovado. O ato contínuo faz o uso da palavra para encaminhar a votação dos destaques dos deputados Ulisses Gomes e Gustavo Aladares, após o que é o artigo 9º, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição nº 71, 2021, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 358, 2003, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda da deputada delegada Sheila e do deputado delegado Cristiano Xavier, que recebeu o número 1 e 14 do governador do Estado, encaminhadas por meio da mensagem 18 de 2023, que receberam os números 2 a 15. Deixa de receber a emenda 1, por tratar de assunto não versado na proposição principal e informa ao plenário que as emendas nº 2 e 15 foram incorporadas ao parecer da Comissão de Administração Pública e serão arquivadas nos termos do inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno. Feita a leitura, faz o uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo do deputado Coronel Sandro e a deputada Leninha, após o que é o inciso 4 do artigo 24, do substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ato contínuo, suscita a questão de ordem, o deputado Bosco solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Araceli de Paula, ex-deputado federal e ex-prefeito municipal de Araxá, após o que procede-se à homenagem póstuma. Anunciada a votação do inciso 16 do artigo 26 do substitutivo nº 1, fazemos a palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Serqueiros, deputados Eduardo Azevedo, Cristiano Silveira e Coronel Sandro, deputada Macaia Evaristo e o deputado Bruno Engler, após o que é o inciso 16 do artigo 26 do substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto 358-2003 na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, exceto o artigo 148. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto 415-2003 e, tendo esta silêncio errada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sargento Rodrigues, momento em que a presidência, nos termos do artigo 21 do regimento interno, prorroga esta reunião até as 13h59. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto o deputado Ricardo Campos e a deputada Lohana. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado doutor Maurício, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Leleco Pimentel e Eduardo Bechir, a deputada Beatriz Serqueiro, os deputados professor Cleito, Eduardo Azevedo e Cristiano Silveira, a deputada Bela Gonçalves, o deputado Alencar da Silveira Júnior, exposto ao projeto submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto 415-2023, na forma dos vencidos em primeiro turno. A seguir, faz uso da palavra para declaração de voto a deputada Lohana, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Bruno Engler, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do Papa Pio XII. Após homenagem póstume, faz uso da palavra para declaração de voto o deputado Bruno Engler. Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Fiquei em discussão a ata para discutir o artigo 64, que é já melhor. Eu vou lhe dar o artigo 64, só finalizar a discussão da ata, para discutir a ata. Deputado Alencar. Senhor presidente, bem colocada a ata, eu quero só lembrar a vossa excelência que na nossa fala tinha que ter constado que nós estamos acabando, nós acabamos com a farra dos jetons dos secretários. Eu acho que o projeto que foi aprovado deixou bem claro. Acabou aquele negócio do secretário ter uma, cinco, dez, quinze convênios, convênios não, é o jeton nessa e naquela instituição. O secretário da Fazenda, por exemplo, estava cheio de jetons, ganhando 100, 200 mil reais por mês. Agora ele está fazendo licitação meio equivocada da loteria, mas a gente vai ter a hora certa de discutir isso. E aí nós vamos pegar uma parte, vamos deixar bem claro, vamos esperar o TCE falar e vamos esperar a justiça também colocar para a gente ver o que realmente aconteceu, já que nós divulgamos, e aí na ata da época, nós divulgamos o resultado que ia sair quem ganhou a loteria, na licitação da loteria, antes. Mas aqui, senhor presidente, aproveitando, eu faço um apelo, faço um apelo a essa casa, ao governador de Minas, ao lado dos companheiros, igual o Bim da Ambulância, para que ele possa rever a situação do aeroporto do Carlos Prates. Fechar aeroporto é retroceder, é voltar ao passado. Construir casas ali, respeitando todos aqueles que defendem a moradia, e eu também defendo a moradia, mas não ali, arrumar problema para o futuro. Aquela área não comporta isso. E, finalizando, senhor presidente, a ata, eu queria deixar bem claro que nós precisamos, e o governador tem com urgência de conversar, analisar e ver, depois de um novo salário, ver realmente o problema do aeroporto de Belo Horizonte. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alencar. Não havendo identificação, acerto. Presidente, para discutir a ata, para discutir a ata, deputado Bosco. Senhor presidente, de forma bastante rápida, bastante breve, eu permaneci praticamente todo o tempo durante a manhã, da discussão, das votações, de todos os encaminhamentos, de todos os projetos, e quero aqui deixar claro o meu respeito com todos os deputados e deputadas dessa casa, sobretudo com o posicionamento de cada um, de acordo com o bloco que pertence, se é da base do governo ou se é da oposição, se é da direita ou se é da esquerda. Mas tem questões aqui que nos preocupam muito. E eu quero aqui fazer essa questão de ordem, de colocação, porque no encaminhamento do caro deputado Leleco Pimentel, quando ele fez referência ao governador Leleco do Pimentel, quando ele fez referência ao nosso governador Romeu Zema, quando o chamou de mentiroso, quando ele disse que não receberia os salários provenientes do exercício do cargo de governo. Eu quero deixar claro aqui, todos aqui sabem disso, que o governador foi muito claro na sua primeira gestão de que ele não receberia o salário enquanto não colocasse o salário dos servidores em dias, servidores do Estado, quando ele herdou o governo do Estado com atraso de mais de quatro anos com relação ao salário dos servidores públicos. Então, quero dizer ao deputado que acho que não é proveniente que a gente faça esse ataque pessoal de dizer que o governador é mentiroso, uma vez que ele disse isso em público e repetiu por diversas vezes que só receberia o seu salário, repito, a partir do momento que ele colocasse o salário dos servidores em dia. E isso aconteceu. Obrigado, deputado Bosco. Presidente, não havendo discussão a ata. Para discutir a ata, deputado Deleco. Presidente, primeiro nós ou corrigimos a ata ou nós temos aqui um conflito com o regimento interno da casa. A ata diz respeito ao minuto de silêncio pela morte do Papa. Pelo que percebi, o requerimento de um minuto de silêncio se fez em homenagem ao Papa. E isto é importante porque senão nós vamos banalizar uma questão tão importante como a que foi sugerida e que nos colocou todos de pé. E, de fato, aqui eu repito a palavra. Se nós estamos esculhambando com a memória dos mortos, nós temos aqui o dever de consciência de corrigir. Agora, se nós estamos aqui de fato chamando um debate na memória e testemunho das pessoas, isso há de ser refletido também no nosso gesto. E, em relação aos pronunciamentos que aqui mantive, deputado Busco, eu estou com todas as matérias em que o governador Zema abria mão de seus salários e isto, claro, claro, eu repito, claro, eu repito, isto, em relação à discussão da ata, tem a ver com os pronunciamentos e, inclusive, com os requerimentos que fizemos nessa casa. de todo modo, sigo respeitoso com a sua postura e digo que, se for comprovado que o governador Zema reiteradamente disse que não abria mão dos seus salários, eu voltarei aqui para poder refazer a minha palavra. Mas, até este presente momento e em respeito ao tratamento que o senhor tem sempre civilizado e de bastante respeito com as pessoas, eu mantenho aqui a palavra porque foi a partir de todos os pronunciamentos do governador Zema que mantive aqui o meu pronunciamento também. Obrigado. Obrigado, deputado Leleco. Para discutir a ata, deputado Brunengos. Só como fui eu que pedi um minuto de silêncio, sinto a necessidade de vir aqui falar, o artigo do minuto de silêncio nada fala de proximidade temporal de que precisa ser um óbito recente. e, de fato, tradicionalmente, a gente traz à memória lembranças mais recentes ou em datas, às vezes um aniversário de falecimento ou alguma coisa. Mas, trouxe sim o pedido de um minuto de silêncio em respeito para que todos ficassem de pé e em silêncio em respeito à memória do Papa Pio XII que estava sendo desrespeitado aqui no plenário com comentários, com piadinhas, quase que um desafio. é preciso então pedir um minuto de silêncio para o Papa Pio XII e nada impede que peçamos. Então, não foi de maneira nenhuma esculhambar com os mortos ou esculhambar com o Instituto do Minuto de Silêncio. Pelo contrário, foi uma reparação. A memória do Papa que estava sendo desrespeitada recebeu uma justa homenagem nessa casa. Obrigado, deputado Bruno Henrique, não havendo reivindicação da ata a ser feita, doa por aprovada nesse momento concedo artigo 164 ao deputado Arlen Santiago. Caro presidente, está deu leito, está deu leite, a gente vê aí que, infelizmente, aqueles deputados que acabam não tendo uma proposta e vivem a sua vida num samba de uma nota só. Em algumas coisas, a gente até concorda, outras, com certeza, não. Todo samba de uma nota só, toda conversa que é só daquele jeito, não. Meu ídolo é Bolsonaro, é que é Bolsonaro, é que é Bolsonaro. Isso é um caminho de vida. Eu me lembro, no mandato anterior, quando estava sendo uma votação aí na mesa, e eu estava ao lado do deputado Bruno Engler. E aí, ele não queria votar numa pessoa do PT. E eu perguntei, vamos votar, porque aí vai ficando aí, é mais paz. Ele falou, não posso, porque senão meus eleitores não me perdoam. Então, realmente, a pessoa tem que se ajoelhar perante os seus eleitores, que são muitos, realmente, muitos. E eu acho que ele acabou ficando nervoso. Hoje, não foi na época em que eu fiz um comentário, em que ele estava se aliando ao PT, e ele se aliar ao PT, é complicado, porque a conversa dele, a vida dele, é o samba de uma nota só. Samba de uma nota só. Se Bolsonaro não pegar no braço e não levantar, buf, cai no chão igual um mamão e esparraja. Isso aí a gente sabe o que é. e, lá dentro, quando ele veio me pedir um voto para alguma coisa, e eu, muitas das vezes, votei com os pedidos dele e, no futuro, tornarei a votar, mas votarei por meu pensamento, por meu pensamento. E eu tenho aí que ver que, na hora que ele me pediu o voto, eu falei, vem cá, você tem ajudado o Norte de Minas, que votou tão bem em você, você tem feito uma emenda lá para os produtores rurais, para o povo que sofre numa UPA ou num hospital? Eu acho que isso fez ele ficar com muita raiva, porque a conversa dele é um samba de uma nota só. E isso está fazendo bem para ele. Eu não sei se faz bem para aquelas pessoas que votaram nele, porque aquelas pessoas têm as suas necessidades. E aqui eu vejo a maioria dos deputados preocupados não só com o samba de uma nota só, mas de tentar ajudar algum município, alguma UPA, alguma outra situação. Nós vemos, por exemplo, aqui o Hospital da Baleia está vivendo um drama muito grande, o Hospital São Francisco. De maneira, deputado Bruno Engler, que o senhor se recolha ao seu pensamento, porque ele tem dado realmente certo, e o senhor é o deputado mais votado de todos os tempos aí de Minas Gerais. Agora, ficar com raiva quando a gente fala que o senhor podia ajudar a população, não só na questão da ideologia, porque, em algumas vezes, eu coaduno a sua ideologia, tanto que votei e trabalhei em uma região que não votava muito no Bolsonaro, tive a coragem, o prazer de trabalhar para aquele que eu achei que estava corrigindo os rumos do nosso país. Mas não pode ser só essa samba de uma nota só, tem que ter um jeito de cuidar dos seus eleitores, ou então o senhor vai aparecer é com aquele ex-presidente do Vasco quando Eurico Miranda, quando ele deu uma entrevista e ele falou que ele não tinha compromisso com eleitor nenhum, o compromisso dele é com a torcida do Vasco. E eu acho que nós temos que ter compromisso com o povo de Minas Gerais. E tenho certeza que na hora que ele for pedir o artigo 64 tem que ser outro artigo, tem que estudar melhor o regimento. porque eu não o agredi. Inclusive, estou falando que ele é o deputado mais votado de Minas Gerais, que é uma glória. Todos nós gostaríamos de ser os mais votados de Minas Gerais. Mas a gente tem que ter compromisso não só com o rumo ideológico, mas também o compromisso de resolver problemas da nossa população. Obrigado, deputado Arlen. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes de passar a palavra ao primeiro orador, deputado Arnaldo Silva, eu passo a palavra à questão de ordem para o deputado Coronel Santo. Obrigado, senhor presidente. Eu quero já, desde plano, fazer uma declaração dos meus votos. Hoje eu fiquei muito feliz. Aprovamos uma reforma administrativa, quase que na íntegra, como propôs o governo, que isso é interessante. Tivemos alguns embates aqui que faz parte da democracia, quando não tem acordo, disputa no voto, nem sempre a gente vence, mas nós vamos estar sempre buscando essa disputa na defesa dos nossos princípios e valores. Então, hoje eu fiquei muito satisfeito. Mas, como para mim está resolvido, não sei se para outros, eu vim aqui nessa tribuna, hoje eu quero fazer uma homenagem pelo aniversário de um brasileiro excepcional, católico, fervoroso, é um ser humano notável e que tudo o que ele representa individualmente pode ser feito um paralelo com o que nós defendemos, a visão de Brasil que nós temos. Eu estou me referindo, senhor presidente, que hoje, 19 de abril, é o aniversário de sua excelência Roberto Carlos Braga, o maior artista que esse país já teve. E olha que a vida de Roberto Carlos não foi fácil. Aos seis anos de idade, por um acidente de trem lá em Cachoeiro de Itapemirim, ele teve a perna direita decepada no meio da canela quando um trem passou sobre ela. E o que fez Roberto Carlos e sua família? Ele se vitimizou? Agora eu sou um deficiente, sou um improdutivo? Nada disso. Roberto Carlos botou a viola no peito e partiu para o Rio de Janeiro, ainda pré-adolescente, e foi se transformar no cantor mais popular desde a sua juventude que esse Brasil já viu. Roberto Carlos é o cantor que homenageou todos os brasileiros e brasileiras, tinha uma noção de família e tem ainda uma noção de família uma coisa impecável. Ele homenageou o pai, sou Robertino, homenageou a dona Laura, a sua mãe, homenageou o melhor amigo, Erasmo Carlos, todos com músicas de grande sucesso nesse país e que todos nós já cantamos em algum momento. Homenageou as mulheres, as mulheres de 40, as baixinhas, a amada amante, a esposa. Roberto Carlos é uma referência para todos nós de direita porque quando ele era e ainda continua sendo o maior sucesso no final da década de 60 e de 70 foram cobrar dele uma manifestação política pela liberdade do Brasil. Aliás, quem cobrou dele eram aqueles que defendiam uma ditadura de esquerda. Roberto Carlos sempre disse eu já sou livre porque eu faço o que eu gosto, eu não preciso me manifestar politicamente. mais recentemente quando foram cobrados o Roberto Carlos uma posição sobre a causa armamentista ele disse meu pai Robertino dormia com um revólver debaixo do travesseiro que era para defender a nossa família minha mãe e meus irmãos então Roberto Carlos era armamentista. A noção de família de Roberto Carlos colocou em muitas dificuldades a que ele passou quando o seu filho mais velho ele sabia que ele iria ficar cego e ainda assim tentou de tudo para poder fazer com que isso não acontecesse. E aí lembrou eu dizia isso para os amigos deputados quando nós conversávamos ali na antessala duas vezes que ele aceitou falar do acidente de Cachoeira de Itapemirim na qual ele perdeu a perna em duas músicas Traumas e em O Divã em que ele diz que ele esperava nunca ter que mentir para o filho dele como o pai dele fez quando ele estava na cama de febre com a perna cortada mas o pai dele dizia vai dar tudo bem meu filho Deus está conosco você não vai ficar sem a perna e ele teve que fazer isso para o filho o Robertinho mais velho dizendo que iria ficar tudo bem quando ele já sabia que o garoto iria ficar cego então hoje o Roberto Carlos é uma referência de cidadão brasileiro inigualável e faz 82 anos 82 anos em que foi deficiente físico a partir dos 6 anos mas nunca se vitimizou foi trabalhar teve merecimento embalou gerações e gerações com a sua arte a sua música bela defendeu a família inclusive cito o caso da primeira esposa Anice que quando faleceu e antes de falecer com câncer ele largou tudo para ir ficar com ela para cuidar dela até os últimos dias da mesma maneira que fez com a Maria Rita a sua outra esposa então senhor presidente essa homenagem que eu faço aqui hoje a Roberto Carlos Braga o maior artista que esse Brasil já teve é para que fique registrado nos anais dessa casa que brasileiros de valor brasileiros defensores da família brasileiros respeitadores das coisas que importam a essa nação tem que ser homenageados em todos os parlamentos então fica aqui essa minha singela homenagem a meu ídolo e ídolo de milhões de brasileiros o cantor Roberto Braga que hoje completa 82 anos muito obrigado obrigado deputado do coronel Sandro com a palavra o Eduardo Azevedo logo em seguida o Bruno Engel e a gente abre então para o grande expediente senhora presidente nós solicitamos questão de ordem justamente para poder justificar o voto no qual eu cheguei e afirmei e volto novamente a reafirmar e reiterar que nós sempre iremos votar contra todo e qualquer tipo de aumento esse foi o nosso posicionamento como vereador e vai continuar sendo também aqui como deputado nós entendemos qualquer tipo de aumento político para nós é imoral e votaria e voto até contra o meu salário mas eu queria falar aqui já que foi mencionado o nome do meu irmão que ele estava andando na garupa do presidente Bolsonaro eu só pergunto o seguinte qual é mais vantajoso e o que é melhor você andar na garupa de um presidente que fez a história do Brasil que mudou a história do Brasil ou você andar atrás do rastro de um presidente que tem uma história de corrupção que é um verdadeiro ladrão envolvido nos maiores esquemas de corrupção desse país vale a dica para a população porém o que mais me intriga é esse amor platônico essa preocupação sempre com a minha família porque desde quando começou a vida pública sempre está atacando a minha família mas eu não levo a discussão para o campo pessoal mas essa deputada sempre leva só lembrando que eu acho que ela tem algum ciúme algum problema com a minha família já que eu e meus irmãos nos damos tão bem e ela não consegue dar bem nem com a sua própria mãe a própria mãe dela não conversa com ela igual já tem prints aqui na rede social que eu posso mostrar depois então eu pergunto se isso é ciúme é intriga ou o que é já que nós estamos indo para o lado pessoal só valendo lembrar que a hipocrisia e a mentira impera mais uma vez sabe por quê? ela falou a respeito de não votar contra o aumento do salário do Zema tranquilo eu mostrei coerência só que essa mesma deputada na época vereadora na Câmara Municipal ela protocolou um projeto para poder aumentar o salário uma emenda num projeto para poder aumentar o salário dos assessores dela dos assessores da Câmara no qual eu também votei contra isso não é dito aqui e detalhe ela vai ir para poder usar a tribuna para fazer que defende a população LGBT houve um projeto polêmico de autoria dela que ela queria implantar em Divinópolis os banheiros multigênero unissex dentro do ambiente SUS onde o homem usa banheiro como mulher nós fomos contra nós pedimos uma audiência pública para tratar desse caso na qual o deputado federal hoje na época vereador Nicolás Ferreira esteve em Divinópolis e essa deputada na época vereadora ela arregou ela peidou na farofa sabe por quê? uma audiência pública que estoca na cidade para tratar de um tema de um projeto dela ela não foi então ela disse que representava a classe LGBT mas na hora que precisa estar lá para poder peitar e representar ela pôr fora na hora que é para poder aumentar o salário de assessor dela ela faz isso então essa preocupação de atacar a minha família será porque a vossa excelência não se dá bem com a sua própria mãe e tem uma dor de cotovelo de eu e meus irmãos dar então bem dentro da política obrigado presidente senhora presidente senhora presidente senhora presidente propõe uma questão de ordem para que seja colocada efetivamente a Constituição só um minutinho por favor deputado não porque é o seguinte obrigada Eduardo Azevedo só um minutinho aos oradores escritos e as questões de ordem que não estão sendo questões de ordem questão de ordem afeta o regimento interno a questão procedimental que faça inscrição nos oradores a gente siga a ordem dos oradores porque senão nós vamos ser prejudicados eu faço questão de dar parte ao deputado Bruno Engler qualquer outro deputado mas vamos seguir a ordem das inscrições só um minutinho por favor deputado deputado Bruno Engler havia uma combinação com o presidente antes de ele se ausentar que nós iríamos começar com os oradores do plenário da tarde após as duas duas pedidas de questões de ordem que era Eduardo Azevedo e o Bruno Engler eu queria por favor pedir a sua compreensão a gente escuta o Bruno na questão de ordem a gente você é o primeiro vossa senhoria vossa excelência você é o primeiro inscrito para o grande expediente tá bom obrigada obrigado senhora presidente boa tarde aos colegas pois bem senhora presidente pedi aqui o direito de resposta o artigo 64 que eu fui citado agora quando eu falei ali do microfone eu trouxe apenas a verdade mas a verdade às vezes ela incomoda e aí a resposta vem em forma de dizer que eu não ajudo as pessoas que eu não mando emenda agora eu mando emenda igual a todos os colegas aqui eu mando emenda para escola eu mando emenda para hospital eu mando emenda para batalhão a gente tem todo mundo aqui a mesma emenda inclusive graças a Deus eu fui votado em todos os 853 municípios eu nem sempre consigo atender todos os municípios onde eu tive o apoio da população às vezes eu tenho que realmente dividir os recursos por região para conseguir atender as regiões onde tive representação onde fui votado agora mando emenda igual todo mundo ajuda a vida das pessoas a escola o hospital o batalhão igualzinho a todos aqui não é isso que vai diminuir o meu mandato agora dizer que eu cheguei aqui carregado pelo capitão Jair Bolsonaro cheguei mesmo e com muito orgulho não tenho vergonha nenhuma disso aliás eu costumo dizer que eu tive 637 mil 412 votos que 637 mil é na conta do Bolsonaro 412 é amigo e parente mas estou aqui sim por causa do apoio e da parceria com Jair Bolsonaro isso não é vergonha nenhuma não isso aí pra mim é mérito é motivo de orgulho e lealdade é uma coisa que não prescreve seguirei sendo um soldado de Jair Bolsonaro enquanto eu estiver na vida pública isso pra mim é motivo de muito orgulho agora eu acho engraçado vir aqui me chamar de samba de uma nota só pra quem já escutou o samba de uma nota só que inclusive é uma música muito bonita tem um trecho que fala outras notas vão entrar mas a base é uma só e de fato a minha base é uma só o meu posicionamento é um só eu estou sempre alinhado aos valores conservadores eu estou sempre alinhado a direita a minha base não muda tem outras notas também tem outros temas mas a minha base não muda porque eu tenho coerência eu mantenho a minha posição agora tem deputado que não é samba de uma nota só não tem deputado caravela que vai pra onde o vento está soprando se o vento está soprando pra cá nós vamos pra cá se o vento está soprando pra lá nós vamos pra lá então não é vergonha nenhuma ser uma pessoa que tem uma base única e que se mantém fiel a sua ideologia e aos seus valores eu tenho sim a pauta ideológica como tenho o meu trabalho de deputado na sua integralidade e não é vergonha nenhuma para mim dizer que entrei aqui carregado por Jair Bolsonaro e que sou o mais notado carregado por Jair Bolsonaro e espero continuar sendo carregado pelos ideais do presidente Bolsonaro por toda a minha carreira política isso é motivo de muito orgulho e continuarei sempre fiel aos valores que me elegeram sendo um samba de uma nota só prefiro mil vezes ser um samba de uma nota só do que ser um deputado caravela ou um deputado camaleão que muda de acordo com o ambiente muito obrigado senhora presidente obrigado deputado Bruno a presidência agradece a compreensão do deputado Arnaldo inscrito para o grande plenário muito obrigada com a palavra então o deputado Arnaldo Silva excelentíssima presidente da assembleia em exercício aqui a nossa vice-presidente deputada Leninha que inclusive é motivo de de orgulho de alegria de conquista a assembleia ter aqui ocupando a primeira vice-presidência uma mulher guerreira de representação e que é um avanço sem dúvida nenhuma na história da assembleia de Minas eu venho aqui hoje usar a tribuna já tinha feito a minha inscrição tendo em vista fatos que vêm ocorrendo constantemente na casa os debates acalorados as posições as defesas de teses alguns argumentos ou talvez até em algumas situações a falta de argumento eu tenho me posicionado sempre buscando embora seja muito difícil nos dias de hoje nós sem dúvida nenhuma estamos vivendo dias difíceis dias que muitas das vezes o argumento não vale a pena se aprofundar muitas das vezes o argumento não é o melhor caminho e a palavra coerência que foi tantas vezes repetidas hoje aqui durante a sessão a gente vê que há um distanciamento dessa palavra coerência eu respeito as diferenças eu respeito as minorias eu respeito o trabalho das mulheres eu respeito cada conquista de direito eu respeito os direitos conquistados até porque a minha tradição no direito foi na luta pelos direitos fundamentais eu não abro mão e não me afasto deles um minuto sequer busco também a coerência principalmente a coerência nos argumentos que muitas das vezes o que a gente vê aqui não é a realidade do mundo lá fora eu busco o caminho da política da política de resultado da política que efetivamente consiga suprir demandas demandas da população que tanto clama por solução de vários problemas que nós ainda precisamos enfrentar e essa casa tem feito um grande papel a Assembleia de Minas é um exemplo de trabalho a Assembleia de Minas é um exemplo de diálogo do bom diálogo e nós não podemos perder a capacidade desse bom diálogo o que eu vejo muitas das vezes são situações que nos afastem muito muito da realidade fática do dia a dia do cidadão mineiro e do cidadão brasileiro há discursos eu não quero aqui criticar A ou B eu não quero aqui apontar o dedo para ninguém mas há discursos aqui que alimentam tão somente uma bolha específica discursos que alimentam aqui muitas das vezes a discórdia e que a gente não consegue avançar um milímetro em relação aos avanços necessários para as políticas públicas o que eu tento trazer hoje aqui é que a gente precisa cada vez mais buscar o equilíbrio buscar o equilíbrio nas ideias buscar o equilíbrio dos debates buscar acima de tudo respeito às pessoas respeitar as pessoas há 250 anos atrás deputado Rodrigo Lopes mais de 250 anos Voltaire escreveu uma obra que é muito é muito aplicável nos dias de hoje que é o tratado sobre tolerância e está faltando tolerância está faltando tolerância até para que a gente possa estabelecer o bom diálogo a tolerância inclusive é o entender que eu preciso ouvir aqueles que discordam de mim a tolerância é para que eu tenha paciência de ouvir aquele que não concorda com a minha ideia e essa é a grande sabedoria do parlamento esse é o grande caminho para que a gente possa aqui no debate das ideias dos argumentos da tentativa de convencimento buscar um bom caminho para a implementação de políticas públicas efetivas o receio que eu tenho muitas das vezes é que situações que são simples simples discutir um artigo de lei onde está expressamente ali colocando que o Estado pode desenvolver políticas públicas voltadas para diferentes categorias níveis minorias qual que é o problema em relação a isso qual que é a celeuma que se cria em relação a isso mas o que a gente está assistindo aqui muitas das vezes é a tentativa da criação de uma teoria do medo do medo inclusive da racionalidade da razão o medo de ser coerente quantos colegas deputados eu ouvi hoje inclusive aqui dizendo eu gostaria de defender um argumento aqui por exemplo sobre o vício de iniciativa de que determinados projetos tem na hora de propor mas para fazer todo um carnaval ou uma mensagem de marketing tipo uma determinada categoria mas um projeto que é eminentemente inconstitucional porque padece do vício de competência iniciativa da iniciativa parlamentar de iniciativa exclusivamente do poder executivo projeto que gera despesa projeto que interfere muitas das vezes na organização do estado isso é matéria aliás básica no ensino do curso de direito e as vezes eu recebo questionamentos mas por que você não votou a emenda que dá aumento como se a gente fosse contrário ao aumento para os servidores públicos para uma determinada categoria para o aperfeiçoamento para a melhoria mas nós não podemos viver o mundo da mentira do engodo um mundo da não realidade ou um mundo da ficção esse mundo virtual para ficar falando para uma bolha para ficar no faz de conta como essa casa aqui não muito distante há pouco tempo viveu essa mesma situação essa situação de votar um projeto onde continha visto iniciativa a casa votou aprovou governador vetou derrubou o veto aqui judicializou e o que foi o resultado não foi para frente não houve efetividade efetividade nós do União Brasil deputado Rodrigo Lopes buscamos uma política de resultado e eu concedo a parte a vossa excelência obrigado deputado Arnaldo Silva agradeço a parte cumprimento a mesa na pessoa da nossa presidente Leninha presidente dessa sessão e a minha fala aqui o meu a parte deputado Arnaldo é no sentido de corroborar com esse discurso que o senhor tão bem traz hoje aqui nessa sessão União Brasil o senhor deputado Ione e eu nós compomos uma pequena bancada do partido União Brasil mas nós temos a legitimidade da independência nesse parlamento até porque o nosso partido não compôs nenhuma candidatura a governo do estado no entanto eu sempre me pautei pela atitude de buscar harmonia assim como é do seu feitio assim como a deputada Ione também se porta e eu acredito que nós podemos trazer essa colaboração a essa casa trazer essa colaboração a esse discurso e para falar um pouquinho aqui das votações de hoje deputado Arnaldo eu estive prefeito oito anos eu não posso ser incoerente de votar aqui um projeto de lei autorizativa sabendo que não é competência do legislativo conceder reajuste a servidor eu sou a favor de reajustar o salário da segurança pública como sou a favor de reajustar o salário dos professores e de todas as categorias do estado mas nós não podemos enganar o servidor que está lá na ponta para que ele acredite que foi feito algo que não vai acontecer que ele vai se frustrar depois essa é a questão que tem que ser colocada em pauta nós temos que de fato colocar a realidade e pode ser que vai sair aí que nós votamos pela ideologia de gênero enquanto na verdade somente está sendo mantida uma legislação existente gênero é uma coisa ideologia de gênero é outra coisa essa que é a questão eu respeito cada parlamentar na sua concepção e também quero ser respeitado na minha postura assim como o senhor de poder expressar o nosso ponto de vista de coerência eu não sou a favor de doutrinação de esquerda e não sou a favor de doutrinação de direita eu tenho convergência com pautas de todos os deputados aqui em diversas situações e isso fica muito nítido nós vimos aqui a direita e a esquerda votando junto em projetos hoje então essa é uma questão que todos aqui em algum momento se convergem dentro da atuação legislativa então que a gente possa de fato buscar mais harmonia e buscar sabe muito mais do que o discurso de rede social as pessoas têm necessidades de saúde de educação segurança pública de emprego de estrada de moradia e é essa discussão que nós precisamos de fato dedicar nessa casa porque se a gente ficar batendo bola ideologicamente mais do que mais do que a necessidade da discussão ideológica que eu respeito há necessidade sem dúvida nenhuma de resolver o problema das pessoas mais do que a ideologia a gestão pública que precisa ser eficiente e resolver o problema da vida das pessoas e é isso que a população espera de nós que nós busquemos resolver o problema da vida delas a grande maioria da população agradeço a parte e devolvo a palavra ao nobre colega deputado Arnaldo deputado Rodrigo Lopes eu é que agradeço a colaboração através do Apar vossa excelência que chegou já no primeiro mandato colaborando muito com trabalho eficiente trazendo aqui a experiência municipalista isso tem sido de grande importância mas já caminhando para o final desta fala dizer que nós precisamos enfrentar mais deputado Rodrigo Lopes esse debate até para que ele não seja distorcido até para que as pautas que realmente estão sendo debatidas aqui não sejam vinculadas ou veiculadas de forma distorcida da realidade como já aconteceu em outras oportunidades eu não fujo do debate ou do enfrentamento de qualquer situação que seja e vou estar atrelado sempre à razão dos bons argumentos daquilo que eu sei que efetivamente possa trazer bons resultados o que a gente vê muitas das vezes aqui é uma polarização desnecessária que não avança em absolutamente nada e é isso que nós precisamos superar sempre com respeito às pessoas sempre com respeito à liberdade da atividade parlamentar aos bons argumentos ao posicionamento de cada um desta casa que sem dúvida nenhuma muito contribui para os trabalhos do Legislativo de Minas Gerais para encerrar presidente eu gostaria de fazer o registro aqui e vou encaminhar isso formalmente à presidência da casa que a gente precisa às vezes até nos debruçar em relação ao regimento interno a comissão de construção e justiça que hoje é porta de entrada na Assembleia de Minas que faz ali uma análise muito importante de constitucionalidade juridicidade do respeito às formalidades mas nós tivemos um exemplo aqui hoje uma emenda parlamentar que é feita na comissão de administração ela não vai para a comissão de constituição e justiça ela de certa forma ela esvazia a avaliação de constitucionalidade e a minha proposta vai ser no sentido de que a gente possa mudar esse caminho que a CCJ possa ser a última comissão de avaliação antes do projeto chegar em plenário como aliás ocorre na Câmara Federal e no Senado justamente para que depois do projeto tramitar e passar por todas as comissões e receber as emendas necessárias aí sim ele passe pelo crivo da avaliação de constitucionalidade e de juridicidade para a gente evitar que esse tipo de debate infrutífero sobre temas inconstitucionais não chegue até o plenário dessa casa essa é uma contribuição que eu faço questão de encaminhar e vou encaminhar a presidência da Assembleia de Minas para que a mesa diretora possa avaliar a possibilidade da inversão desse trabalho efetivo da Comissão de Constituição e Justiça muito obrigado senhora presidente obrigado deputado Arnaldo Silva com a palavra o deputado Elismar Prado boa tarde a todos a todas trago nesse pronunciamento algo de extrema importância uma grande vitória para Minas Gerais especialmente para a nossa região do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba Pontal especialmente Uberlândia e aqui eu falo de trabalho de problemas reais que requerem soluções reais conseguimos numa ação minha conjunta com o deputado federal Elton Prado uma grande vitória junto à Justiça Federal que foi a liberação de 51 milhões para a continuidade das obras do novo pronto-socorro da UF o nosso hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia então quero destacar que pela segunda vez conseguimos impedir a paralisação das obras do novo pronto-socorro da UF pela segunda vez e pelo segundo ano consecutivo o deputado federal Elton Prado garantiu a maior emenda da história de Minas e essa emenda é para a obra mais importante e a maior obra na área da saúde para Uberlândia toda a região do Triângulo Alto Paranaíba Pontal que é o novo pronto-socorro da UF um hospital moderno seguro para salvar vidas porque aquela estrutura já existe presidente há mais de 50 anos há mais de 50 anos as pessoas estão sob as macas dos corredores lotados de marca um verdadeiro Vietnã a realidade do nosso hospital de clínicas da UF do nosso pronto-socorro então é uma luta nossa realmente antiga o deputado Elton Prado já participou quando eu falo trabalho real é trabalho verdadeiro não notícias instantâneas produzidas para a rede social mas eu falo aqui de centenas e centenas de horas de trabalho de reuniões de trabalho sério e nós conseguimos aí pela segunda vez consecutiva impedir a paralisação da obra e dessa vez na justiça dessa vez na justiça nós acionamos junto com o deputado Elton Prado o Ministério Público Federal e conseguimos uma liminar judicial para o uso de 51 milhões para concluir as obras do novo pronto-socorro da UFO o senhor juiz federal Osmar Vaz de Mello da Fonseca Júnior concedeu a liminar através da nossa ação junto ao procurador da república o doutor Leonardo Andrade Macedo quero agradecer aqui cumprimentar o doutor Leonardo Andrade que na defesa incondicional do interesse público no direito das pessoas à saúde observando aquela obra já paralisada há tanto tempo ele nos concedeu realmente nos atendeu prontamente deixamos com ele junto da ação uma vasta documentação trazendo todo o histórico do nosso trabalho para conseguir a conclusão a continuidade o andamento da obra do novo pronto-socorro ele encaminhou ao juiz federal que nos concedeu a liminar então foi uma vitória grandiosa e eu quero agradecer aqui o procurador da república senhor Leonardo Andrade Macedo pela defesa do interesse público e essa liminar garantiu o seguinte o uso de 23 milhões dessa emenda garantida pelo deputado Elton Prado que já estava paga desde fevereiro e o pagamento do restante da emenda no valor de 27 milhões 939 mil então ao todo são 51 milhões para a conclusão do novo pronto-socorro esse semestre e porque nós tivemos que acionar a justiça infelizmente eu não vou citar nomes aqui porque aumentaria polêmica não é a nossa praia polemizar as questões mas trabalhar para solucionar questões reais realmente é um político de resultado e a população está sofrendo muito lá com atendimento à saúde no município de Uberlândia e o hospital de clínicas da UF que atende toda aquela região infelizmente havia uma movimentação para impedir o uso dos recursos de forma ilegal repito totalmente ilegal o que provocaria mais uma paralisação da obra as pessoas iriam esperar mais um ano dois sabe sei lá quanto tempo com a obra paralisada uma vergonha não vou citar nomes aqui mas havia movimentações para anular todo o processo então nós estamos simplesmente mostrando a verdade as medições já estavam realizadas as medições da obra e queriam que a universidade simplesmente devolvesse o dinheiro então nós conseguimos as maiores emendas na área da saúde para o Uberlândia de região por dois anos consecutivos 51 milhões para 2023 50 milhões em 2022 dos quais 50 milhões foram pagos 10 milhões de uma emenda do deputado Elton Prado em 2021 que impediu a paralisação da obra além disso garantimos também no REUF que é o programa de reestruturação dos hospitais federais a obra inclusão da obra em 2011 e no PPA 2020 2023 então só o déficit para ter uma ideia de leitos que nós sofremos lá na nossa região é mais de mil leitos e essa obra vai significar mais 249 leitos uma obra moderna seis pavimentos ele ponto uma obra muito moderna só o pronto-socorro seis vezes maior do que o atual pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia a UF prevê a entrega do novo pronto-socorro para esse semestre e a conclusão de todos os pavimentos do hospital para dezembro ainda deste ano e também cobrei do governador Romeu Zema a participação nessa obra para que a gente pudesse acelerar o processo de execução de conclusão do novo pronto-socorro e o governador assinou um compromisso em junho de 2022 que repassaria 30 milhões para a obra do novo pronto-socorro da UFU no entanto desses 30 milhões do compromisso assumido pelo governador ele liberou apenas 11,7 quero aqui reiterar o nosso pedido ao governador Romeu Zema para que possa repassar na totalidade aí restam ainda mais 18,2 milhões dos 30 milhões restam ainda 18,2 milhões prometidos pelo governador para a conclusão da obra do novo pronto-socorro da UFU tenho aqui inclusive os ofícios as nossas solicitações desde o início desse processo em 2021 para que o Estado pudesse fazer essa complementação de verba para finalizar a obra o governador Romeu Zema assinou esse compromisso em junho de 2022 um repasse de recursos na ordem de 30 milhões para o novo hospital contudo apenas 11,7 foram liberados restando ainda 18,2 então faço um apelo aqui ao governador Romeu Zema que possa honrar esse compromisso e liberar mais 18,2 milhões que vai acelerar e vai contribuir enormemente com o processo de conclusão da obra do novo pronto-socorro da UFO então quero parabenizar o reitor doutor Stefan toda a comunidade acadêmica da nossa Universidade Federal de Uberlândia da qual sou oriundo inclusive parabenizar o doutor Leonardo o procurador da república que prontamente nos atendeu encaminhou a nossa representação e nós tivemos essa grande vitória junto à justiça federal lamentável essa obra já devia estar aí atendendo aquela população nós temos ali um problema gravíssimo de atendimento à saúde está estrangulado o hospital de clínicas de Uberlândia atende não só Uberlândia mas toda uma grande região que se desloca para lá para ter acesso a alta complexidade é um grande hospital mas que está obsoleto mais de 50 anos de existência precisa modernizar precisa de novas instalações e o deputado Elton Prado conseguiu garantir 10 milhões de emenda individual agora a maior emenda da história de Uberlândia na área da saúde 51 milhões já garantidos infelizmente tivemos que procurar a justiça para poder garantir todo um processo que já estava em andamento no orçamento tudo devidamente em andamento para poder garantir a liberação desse recurso então parabéns deputado Elton Prado juntamente comigo deputado estadual Elton Prado elaboramos a representação acionamos o Ministério Público Federal e rapidamente conseguimos um aliminar que garantiu o repasse de mais 51 milhões impedindo a paralisação da obra e garantindo todo o processo para a conclusão do novo pronto-socorro do hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia então quero deixar isso aqui muito bem registrado para que a população de Uberlândia e a região possa acompanhar possa visitar a obra uma obra grandiosa e a gente espera inaugurar já o pronto-socorro ainda no final desse primeiro semestre e toda a obra todos os movimentos até o final desse ano a gente acompanha essa obra desde o início depois a paralisação e foi uma grande luta então quero dizer que é lamentável por conta de disputas políticas ideológicas partidárias eu não canso de dizer isso nós aí percebemos um prejuízo do direito à saúde de toda aquela população uma obra tão importante que é o nosso novo pronto-socorro paralisada por conta de disputas é inacreditável que pessoas já disse aqui não vou citar estavam trabalhando duramente não para a obra ser realizada mas para que ela fosse paralisada para se anular todo o processo isso é lamentável quero deixar aqui a nossa indignação quanto a isso presidenta mas agradecer a justiça federal que fez justiça de verdade e que garantiu aí a liberação desse recurso totalizando 51 milhões emendas que o deputado federal Alton Prado garantiu junto à bancada mas as emendas individuais também que ele colocou na obra do novo pronto-socorro da UFO que é a maior obra na área da saúde de toda a história de Uberlândia da região do Triângulo Alto Pranaíba Pontal e a gente espera que essa obra possa atender dignamente aquela população porque os corredores estão lotados de maca repito aqui maca é uma verdadeira verdadeira e vietnã uma vergonha e a gente precisa acabar com isso as pessoas tem direito à saúde precisam ser atendidas com respeito parabéns Justiça Federal parabéns deputado Elton Prado por essa grande conquista da qual eu também fiz parte como coautor da representação junto à Justiça Federal pois não obrigada deputado Elisma Prado muito obrigada com a palavra o deputado grego da fundação Boa tarde nossa presidenta Leninha caros caros colegas Mauro Tramonte deputado Leandro Genaro cumprimentando os três cumprimentos demais presentes no plenário e com a sua autorização presidente concedo a palavra a nossa colega Lohana que me disse que deseja uma parte palavra concedida obrigada deputado grego boa tarde novamente a todos colegas deputados infelizmente eu preciso me dirigir aqui ocupar uma parte da preciosa fala do deputado grego com certeza tem coisas muito importantes para trazer para essa casa e para o povo mineiro para responder as falas de um deputado que é conhecido como irmão do irmão de alguém quando esse deputado aparece aqui para me atacar de forma pessoal e falar sobre supostas questões familiares minhas deputado presidente Leninha deputado grego ele confirma e demonstra com mais certeza que só ocupa o lugar que ocupa por um sobrenome só ocupa o lugar que ocupa porque fizeram campanha para ele fosse por competência própria não seria presidente de bairro com todo o respeito aos presidentes de bairro é importante dizer também que ninguém da minha família ocupa cargo público só eu é por isso que eu falei do irmão dele que andava na motoca do presidente bolsonaro gastando dinheiro público em campanha eleitoral extemporânea eu não tenho irmão senador eu não tenho mãe senadora eu não tenho irmão prefeito eu não tenho mãe prefeita a minha família está trabalhando no serviço privado e no serviço público os que estão no serviço público como concursados como vários servidores aqui dessa casa que eu respeito tanto então a minha família não está em cheque aqui e eu duvido que todo mundo dessa casa tem família perfeita de margarina não tem um primo que envolveu com droga não tem um sobrinho que está desempregado dá trabalho para a mãe não tem um irmão que toda vez que bebe dá confusão quem é que pode levantar a mão e falar que tem uma família perfeita e retocável se tiver parabéns não é meu caso mesmo não apesar disso as minhas questões não são pauta da Assembleia de Minas e não deveriam ser os gastos de dinheiro público promovidos pelo senador Cleitinho irmão do irmão do deputado aqui são sim porque envolvem impostos envolvem tributos públicos e é importante dizer tudo isso então eu reitero qualquer questão pessoal familiar minha não está em cheque aqui se esse deputado fizer isso novamente deputado grego você me permite estender só mais um segundinho obrigada se esse deputado permanecer fazendo isso nós precisaremos entrar com o processo já que nós entendemos que a minha família não concorreu a eleições e não é pauta de nada aqui e por último eu só quero lembrar que quem saiu na imprensa municipal e eu estou mandando esse link agora no grupo dos deputados falando que o irmão prefeito não é flor que se cheire que se cheire e que o povo de Divinópolis é vândalo e índio foi o deputado Eduardo Azevedo os áudios estão todos nessa matéria aqui se tiver como dar zoom estou mandando essa matéria no grupo dos deputados para que todos saibam quem é esse deputado que só ocupa uma cadeira que hoje graças a eleição de seu irmão não é o meu caso eu fiz campanha e fui eleita graças ao povo de Minas Gerais sem muito dinheiro e sem parente importante como diz a música vinda do interior obrigada grego obrigada presidenta retomando então a minha fala eu gostaria de abordar alguns temas que para mim são imprescindíveis e de grande relevância para todo o povo mineiro é de minha autoria uma solicitação um requerimento um pedido para que a Cefaz de Minas Gerais Secretaria de Fazenda possa fazer o realinhamento dos valores de isenção de ICMS para aquisição de veículos pelas pessoas com necessidades no entanto é importante trazer para a população que hoje na esfera federal a isenção de IPI que é um imposto federal já está na cifra de 200 mil reais de isenção de IPI para aquisição de veículo por pessoas com deficiência e hoje a isenção de ICMS acontece nos estados é de ser apenas 70 mil reais e nós sabemos que é impossível adquirir um veículo para se locomover com esse valor e fica aqui um apelo tendo em vista que para que esse valor seja aprovado um realinhamento para uma isenção de até 150 mil reais para aquisição de veículos é necessário que haja uma aprovação por unanimidade por parte do conselho de secretários de fazenda de todos os estados federativos do Brasil fica aqui um apelo para que cada cidadão de cada estado possa exigir dos seus deputados dos seus representantes do seu secretário de fazenda o comprometimento para elevar o valor da isenção beneficiando assim não só mineiros e mineiras mas brasileiros de todos os estados do nosso Brasil quero dizer e aproveitar depois de um dia de importantes aprovações por esta casa eu não poderia deixar de trazer a importância do passo que essa casa deu ao aprovar a proposta de emenda à constituição do estado número 6 de 2019 que trata e que tem como objetivo principal e original inserir o princípio da sustentabilidade na constituição do estado desde o final do ano passado já como deputado eleito e sempre atuante acompanhando as discussões relacionadas a essa PEC sempre procurei um diálogo com os líderes dos blocos com as lideranças da assembleia para buscarmos apoio para o desarquivamento dessa PEC e aqui eu não poderia deixar de citar o nome e agradecer a atuação dos ex-deputados Célio Moreira e também do ex-deputado Inácio Franco que deram início e continuidade a essa discussão que hoje na data de hoje com o apoio dos pares conseguimos dar uma nova redação ao caput do artigo 13 da constituição do estado de modo a inserir a sustentabilidade como um dos princípios da administração pública não há dúvidas de que hoje a preocupação com a preservação do meio ambiente tem uma relevância imensurável sustentabilidade é acima de tudo o atendimento das necessidades do presente sem comprometermos a possibilidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades e é acima de tudo solidariedade e compromisso com um futuro melhor para todos também não poderia deixar de dizer da majoração do valor das emendas impositivas que não tem como outro objetivo a não ser ampliar a capacidade de atuação do legislativo para atender as demandas da população mineira isso significa sem dúvida alguma mais recurso para a saúde mais recurso para a educação mais recurso para a segurança para o esporte para o lazer para a agricultura e assim sucessivamente gostaria de registrar o meu agradecimento a todos que se empenharam na aprovação e dizer e ressaltar o papel dos líderes e dos liderados que hoje tiveram uma atuação presente maciça na casa e tenho certeza que todos deputados e deputadas convergindo para o bem comum chegaremos no final desta legislatura com condições de oferecermos coisas melhores para os mineiros e mineiras então fica aqui o meu agradecimento o meu reconhecimento aos nossos líderes de todos os blocos e aos liderados que não abrem mão no debate não abrem mão da defesa dos seus pontos de vista não abrem mão daqueles pontos que são inegociáveis mas que no final buscamos convergir para um resultado que venha a produzir efetivamente uma melhora na vida dos mineiros e mineiras agradeço a todos pelo empenho agradeço a Deus por a oportunidade de estar aqui cumprimento todos que se fazem presentes no plenário agradeço a você que nos acompanha pela TV Assembleia e digo todos neste parlamento unidos e unidas temos tenho certeza e convicção que poderemos fazer muito mais por Minas Gerais muito obrigado presidente obrigado deputado grego da fundação com a palavra o deputado Ricardo Campos em sua ausência com a palavra o deputado Leleco Pimentel deputado grego nossa saudação também sempre gentil compreensivo e o seu e o seu a parte a deputada Lohana a todos nós contemplou momento em que nós todos estivemos aqui nesse plenário ao ver o nível dos ataques pessoais que não interessa este parlamento mas aquela deputada pela sua honra e pela sua delicadeza nosso muito obrigado hoje um dia talvez de horror porque as contradições são importantes quando elas são dissipadas e apresentam no interior do debate a diferença e os pontos de vista que ali são definidos por isso foi importante que nesse processo dessa deforma administrativa de Zema nós tivéssemos condições de entender como é que os blocos eles se arregimentam e como é que eles se dissolvem diante das suas contradições por isso deputada Beatriz foi muito importante a insistência para que em cada comissão em cada tema o projeto fosse sendo de toda forma colocado com as intenções verdadeiras que tinham ao final e ao cabo colocaram o patrimônio do estado de Minas Gerais na mira da privatização da tal secretaria de desenvolvimento econômico ao final e ao cabo criaram uma secretaria de comunicação para propalar a propaganda eleitoral perene e permanente que este governo resolveu assumir desde quando mudou de ideia não define mais na sua vida receber salário público mesmo que essa mentira tenha sido a forma de muitos acreditarem e votarem agora nós vimos este horror Makaé o que nós sentimos enquanto cidadãos enquanto pessoas que tem militância que tem formação é um verdadeiro horror por isso mesmo nós queremos também mudar esse capítulo é isto eu quero trazer aqui a alegria de no dia de ontem 18 de abril o anúncio do Mais Médicos e esta pode ser uma música doutor Jean que daqui a pouco me sucede vai ser por nós esta música vai ser por nós repetida em seu refrão tal política voltou tal conselho voltou tal participação popular voltou a conferência voltou a energia para a vida voltou a esperança voltou é assim que a gente vai anunciar estas palavras que virão sobre os atos do governo Lula e o edital do Mais Médicos para o Brasil e para Minas Gerais voltou com toda a força por isso o Ministério da Saúde publicou na terça-feira o edital do chamamento ao programa Mais Médicos serão 6.252 vagas que serão ofertadas para os Mais Médicos em todo o país de forma inédita a pasta dividiu a totalidade deste edital 5.252 para reposição de vagas que estavam ociosas uma vez que o governo anterior não acreditava em vacina em máscara não acreditava na ciência nem que a terra redonda o Mais Médico foi um dos ataques vis à saúde pública ao SUS então nós estamos com esse chamamento e o anúncio de que mais 10 mil médicos terão também oportunidade com a parceria com os municípios doutor Jean vou lhe conceder uma parte mas quero contar uma rápida história de um prefeito lá do Vale do Jequitonha da cidade de Comercinho chamado Nalvim prefeito do PT junto com o secretário Queca da saúde eu estive em Comercinho para tratar de temas importantes ali da política de um município que tem uma vida e uma extensão ligada aos mais pobres mas que tem uma riqueza enorme no Vale do Jequitonha são os agricultores o prefeito deputada Beatriz dizia que ali existiam cinco vagas para médicos só tinham três até aquele momento uma das um dos médicos era uma médica cubana ela fazia questão de atender a todos antes de almoçar eu quero te agradecer porque a deputada Beatriz dividiu hoje comigo a marmita não é a primeira vez e é sempre esta lutadora e gentil companheira e guerreira e não vou dizer aqui dos outros dois médicos mas sempre na hora do almoço se destinavam ali para as suas residências para poder descansar um pouco mas que duas vagas ociosas ali haviam e que eles tentavam ligando para os médicos para convencê-los do salário eu cheguei a vislumbrar ali que eles iriam pagar salários acima da casa de 20 mil reais para os médicos pois pasmem ele me dizia naquele dia que depois de 18 horas ininterruptas falando com uma médica a última pergunta foi a seguinte mas aí tem shopping né então eu queria com alegria dizer para comercinho que o presidente Lula destinou por meio dos mais médicos duas vagas para comercinho e que se Deus quiser mesmo não tendo shopping os médicos conscientes da grande tarefa de manter de pé o pé o SUS de manter o atendimento médico nas comunidades se inspirarem em Cuba que tem saúde da família saúde que é desde o alimento desde a água a forma da gente sustentar a vida espero eu que os médicos que irão para lá conheçam a escola família agrícola a riqueza daquele povo na agricultura na cultura e eu lhe concedo essa palavra com muita alegria médico e que deve estar irradiando também esta boa nova com certeza deputado Leleco parabéns por sua fala comercinho tem escola família agrícola tem farinheiras fantásticas tem uma apicultura forte tem um artesanato forte tem grupo de mulheres empoderados grupos de artesanato ou seja tem muito tem muito para médicos e médicas cada vez humanizar mais o seu atendimento comercinho por sinal é uma das cidades que a minha esposa atende como especialista em pediatria e dermatologia eu pedi uma parte para dizer realmente que estou sorrindo como disse um deputado ontem que não sabe porque a gente está sorrindo nós estamos sorrindo porque o Brasil voltou o Brasil da educação voltou o Brasil da segurança alimentar voltou o Brasil da saúde voltou voltou e nesse momento eu quero aqui dizer do mais médico mais de 400 vagas para o estado de Minas Gerais dentre elas várias vagas para o vale do Jequitinhonha o vale do Mucuri que são bolsões vacos da assistência médica então volta e detalhe importante lembrar prioridade para depois não falar aqui que está chamando médico de fora prioridade médicos brasileiros se inscrevam peçam para ir depois médicos brasileiros formados no exterior e depois médicos do exterior nós queremos saber é a nacionalidade do nosso paciente e o paciente que esses médicos vão atender são pacientes que precisam que clamam por esse atendimento e também anunciada a saúde amanhã o presidente vai estar assinando liberação de verbos para hospitais institucionais filantrópicas hospitais filantrópicos e também deputado Leleco ontem eu dormi muito feliz eu que fui porteiro de hospital atendente de enfermagem onde ao chegar ontem ao chegar na minha casa eu peguei a minha carteira de do do corém do conselho de enfermagem feliz porque porque ontem o presidente Lula assinou o projeto de lei e mandou para o congresso que vai viabilizar recursos para pagar o piso nacional da enfermagem então nós temos que estar felizes deputado nós temos que estar alegre foi por esse e por tantos outros motivos que eu fiz isso ele e com certeza a vossa excelência e tantos outros então companheiros e companheiras da enfermagem ontem eu mandei a seguinte mensagem aos colegas de trabalho porque são meus colegas de trabalho que estão de plantão a boa nova o presidente Lula anuncia e mostra diferente daquele que passou que disse que não tinha recurso ele mostra que tem recursos para pagar o piso nacional que vai entrar no orçamento essa questão do recurso e manda agora para o congresso e nós esperamos que possa aprovar mandei esse recado para os colegas que estavam de plantão e para os colegas que acordam hoje com essa boa nova essa boa notícia viva a saúde viva o Brasil que voltou viva a enfermagem e viva Lula o Lula conseguiu em 100 dias cumprir cumprir deputada Beatriz mais de um terço daquilo que prometeu para todo o governo então o piso da enfermagem ganha agora este importante anúncio do presidente Lula que cumprirá com o piso ajudando os municípios hospitais inclusive hospitais filantrópicos como é o caso da Santa Casa de Belo Horizonte deputada Macaé que vão a Brasília amanhã junto com o presidente Lula assinar este recomeço da ressuscitação do SUS porque sem técnicos em enfermagem sem os trabalhadores administrativos sem os trabalhadores que viram turnos médicos sem aqueles que sustentam o SUS nós não teremos como levar uma política de saúde como pretende e vai conduzindo o presidente Lula à frente deste governo importante para o povo brasileiro o deputado Elismar Prado veio aqui também dizer da importante luta na justiça para garantir o investimento de 57 milhões para terminar numa obra importante que vai atender a saúde e eu dizia a ele deputado Uberlândia terá 21 médicos nessa chamada primeira tudo bancado com recurso do governo federal para recompor aquilo que vem dizendo contra o PT e contra o Lula de que o presidente Lula não teria a coragem de retomar importantes políticas como ele fez e olha que nós estamos falando de municípios em que não houve vitória do presidente Lula em que muita gente enganada continuou votando no coiso no capiroto eu não tenho nem nome para dar agora quando a gente assimila as coisas boas e as boas novas que o presidente Lula vem trazendo são palavras de esperança deputada Macaé a lista de municípios mineiros que terão nesta distribuição da primeira chamada de 200 de 5.252 vagas no total de 712 milhões de reais para a maior agilidade na reposição dos profissionais e permanência nas localidades também serão integrados com esta cobertura e recomposição do saúde da família e do programa Bolsa Família isto é importante porque são ações condizentes com a proposta da segurança alimentar nutricional sustentável afinal o primeiro remédio é aquela comida e água de qualidade que entram pela boca por isso cuidar de saneamento cuidar da segurança alimentar é também cuidar do SUS é cuidar da saúde cuidar do salário da enfermagem garantindo o piso é também cuidar da saúde dos profissionais que viram plantões e que às vezes com jornadas extensas não tem nem condição de se alimentar ou do descanso por isso a pauta do Partido dos Trabalhadores não pode ser diferente a não ser esta enquanto nós tivemos negado na Assembleia por meio do projeto de lei da reforma administrativa de Zema a recomposição salarial e sequer algum apontamento para o piso salarial dos professores que adoecem hoje nesse sistema perverso de educação o Lula anuncia que vai ajudar no piso da enfermagem e por isso nós precisamos seguir nessa direção Beatriz Serqueira quem sabe um dia profetizando aqui governadora de Minas Gerais nós poderemos ter este alento e justiça que virá para os professores com certeza com a luta das mulheres então eu encerro aqui dizendo deputada Macaé deputada Leninha nossa vice-presidente que preside essa sessão a deputada Macaé também puxou aqui em seu discurso a importância deste dia 19 de abril que é o dia também da agroecologia porque é o dia da árvore do replantio da árvore que tem sentido com a vida mas somente no ano de 2022 que nós colocamos para trás essa história de ser dia do índio dia 19 de abril é dia dos povos indígenas e esta correção histórica é importante de ser feita aqui porque os povos indígenas e ancestrais são a nossa origem estes que preservam o seu costume a casa comum e que nos permitirão seguir diferente do mundo que estamos para um mundo que consiga sustentar a vida então Beatriz Macaé Leninha as mulheres aqui neste plenário é com vocês que eu divido a alegria de dizer da data dos povos indígenas e ancestrais muito obrigada deputado Leleco Pimentel questão de ordem deputada Beatriz Serqueira agradeço a gentileza posso? agradeço a gentileza presidenta de me conceder um pela ordem eu quero registrar uma importante conquista desse processo dessa discussão toda do plenário neste dia 19 de abril servidores públicos servidoras públicas do país inteiro tiveram o seu tempo de trabalho furtados retirados com a lei complementar 173 lei federal complementar 173 as questões relacionadas a valorização da carreira vinculadas ao tempo de serviço como se os servidores não tivessem trabalhado no pior momento que o Brasil enfrentou que foi a pandemia covid-19 esse tempo foi retirado hoje na votação em plenário nós resgatamos esse direito dos servidores e das servidoras do estado eu quero aqui prestar contas porque foi uma ação do bloco democracia e luta que teve o apoio dos demais parlamentares da casa quando aprovamos a emenda 56 lá na reforma administrativa agora já votada em segundo turno prestar contas aos colegas do serviço público que estão acompanhando o nosso trabalho aqui no plenário da assembleia nós por votação nós reparamos essa injustiça absurda praticada pelo governo federal e pelo congresso na legislatura passada e o governo federal anterior quando no desrespeito aos servidores lhes retirou o tempo de serviço então benefícios vinculados ao tempo como o férias-prêmio o quinquênio os trintenários no caso da educação o adveb agora estão garantidos inclusive por legislação estadual o tempo de serviço para a concessão desses direitos então a prestação de contas desse trabalho parlamentar aqui na assembleia minha e de outros colegas mas de todo o bloco democracia e luta prestando contas dessa reparação que nós conseguimos e que nós conquistamos nas votações desse dia 19 de abril votação em segundo turno então já está consolidado agora é só a palavra final do governador do estado mas conquistado já está obrigada obrigada deputada Beatriz Serqueira esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos todos os indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião questão de ordem a palavra ao deputado coronel Henrique muito obrigado senhora presidente senhores deputados senhoras deputadas povo mineiro que nos assiste gostaria de fazer também um registro senhora presidente hoje dia 19 de abril também é o dia do exército brasileiro deputado Mauro Tramonte em 1648 nos montes Guararapes lá no estado de Pernambuco pela primeira vez na nossa história o branco o negro e o índio se uniram para expulsar o invasor holandês é simbólica pela primeira vez o povo dessa terra se uniu para expulsar o invasor estrangeiro então 19 de abril é a semente do surgimento dessa instituição que integra o nosso ministério da defesa uma das três forças armadas irmanados a força aérea e a marinha do Brasil o exército brasileiro cumpre a sua função desde Guararapes até os dias de hoje passamos pela evolução da nossa sociedade sempre preservando a soberania nacional ao exército brasileiro devo quase tudo que tenho tive a honra de servir a pátria envergando a farda do exército de Caxias e hoje 19 de abril rendo aqui a homenagem a esta instituição que é o retrato da nossa sociedade o exército nunca menosprezou e teve qualquer tipo de distinção de raça porque na sua origem em Guararapes teve esse marco da miscigenação do nosso povo defendendo os interesses da nossa pátria fica aqui o convite senhora presidente para que amanhã às 15 horas numa audiência de convidados na comissão de esporte lazer e juventude faremos uma homenagem toda especial ao exército brasileiro integrando as nossas forças armadas como eu já disse e fazendo a entrega de votos não só para o comandante da quarta região militar a nossa maior autoridade do exército presente no estado de minas gerais mas também para as associações de veteranos que representam os militares que já serviram as forças armadas portanto amanhã dia 20 de abril às 15 horas faço o convite para que o povo de minas gerais possa acompanhar essa singela homenagem da casa do povo de minas gerais ao nosso glorioso exército brasileiro o exército de caxias o exército de todos nós vida longa ao exército brasileiro e ao exército a minha melhor continência muito obrigado obrigada deputado coronel Henrique comunicações a comissão de transporte comunica apreciação conclusiva da matéria na reunião ordinária de 18 de 4 de 2023 ciente publique-se requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento nº 921 de 2023 do deputado Tadeu Martins Leite solicitando o desarquivamento do projeto de lei nº 3.745 de 2022 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno pareceres de redação final parecer de redação final da proposta de emenda à constituição nº 6 barra 2019 do deputado Inácio Franco e outros em discussão o parecer pedi a verificação presidente para que a gente possa ter o registro aqui solicito ao deputado Mauro Tramonti por favor que faça a recomposição do plenário a pedido da presidência faça a verificação de coro neste momento de começar aqui do ar para baixo aqui em cima não todos suspendo a reunião por cinco minutos por favor proposta de emenda à constituição nº 6 de 2019 do deputado Inácio Franco e outros em discussão o parecer no ar no ar adores inscritos se encerra a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final da proposta de emenda à constituição nº 71 de 2021 do governador do estado em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a reunião em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei complementar número 9 de 2023 do procurador geral de justiça em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer da redação final do projeto de lei número 358 de 2023 do governador do estado em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a reunião a discussão encerra-se a discussão desculpem em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 20 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião faltam 16 minutos para as 4 horas da tarde